Música Como vocês sabem, nós trabalhamos em MUSE Portugal, que está fazendo agora 20 anos de atividade. Eu sou o coordenador de MUSE Portugal. Eu sou o coordenador da Universidade de MUSE Portugal. Ela sempre está em contato com o MUSE Portugal. Clare Monix-Bombe está trabalhando com nós como artista de música. Ela trabalha com a expressão musical com os meninos há cinco anos. Ela é inglesa, mas vive há muitos anos em Portugal. Nós vamos fazer... Eu vou falar um pouco, não muito. Vou mostrar um vídeo e depois teremos duas partes muito mais práticas, mais ativas, orientadas por ler e por examen. Pois, a mim gostaria de falar sobre o que fazemos em Portugal com o Projeto MUSE, e o que me parece que pode potenciar, aumentar os efeitos do projeto. Em primeiro lugar, fazer um trabalho que é sempre dirigido a todo o centro, a toda a escola. Temos que ter involucrados os meninos, por suposto, mas é essencial ter as professoras, professores, educadores, todos muito bem sintonizados com os objetivos do projeto, e com a vontade de trabalhar em conjunto, trabalhar cooperando. Sem essa cooperação, o Projeto MUSE, em minha opinião, vale muito menos do que pode fazer. Mas, com o tempo, com a nossa experiência, fomos compreendendo que há outras pessoas nos centros, que também são muito importantes para o funcionamento global do centro, e para a relação com os meninos. Essas pessoas são todas as outras, e as outras, que estão trabalhando nos centros, nos colegios, e que não são nem professores, nem educadoras, não. São pessoas, em Portugal, muitas vezes são chamadas auxiliares de educação, mas não têm nenhuma formação pedagógica, nem nada, e por vezes têm pouca formação acadêmica, incluso. Mas os meninos estão muito tempo com elas, durante os recreios, durante a comida, quando as classes terminam, estão esperando que os pais cheguem para buscar os seus meninos. Então, são pessoas muito importantes para a vida do centro, e para a vida dos meninos no centro. Daí que, com a nossa tentativa de fazer um Projeto MUSE, que seja um Projeto de Abordagem Global à Escola, temos formação para os professores, para os artistas, para as professoras, e também para as outras pessoas que trabalham nesses centros. não sabíamos como iriam reagir a esta proposta nossa, pois reagiram, reagiram muito bem, e pediam uma formação distinta da que as professoras iam fazer, porque a nossa primeira ideia era de ser para todos. Então, se trabalham com elas, questões que para elas eram as mais importantes, já que estavam muito tempo com os meninos, não nas classes, mas fora das classes. como lidar com situações muito difíceis no recreio, por exemplo. Então, uma das formações que talvez seja a mais importante até hoje, foram estratégias para essas profissionais, que não são educadoras, que não são professores, poder lidar com o bullying nos recreios. e, no final, estavam muito contentes, e nos pediam mais, queriam mais coisas como essa. E não, nós não estávamos esperando uma decisão tão grande, mas isso para mim mostra que tem que estar atento a todos, os que estão nos colegios, nos centros, que muitas vezes é somente mostraram que sim, que vocês também contam, e contam muito. Então, a ver, isso dentro da ideia que o MUSE tem que ser para toda a escola, e, estendendo um pouco mais, tem que ser também um projeto que se dirige às famílias. com o tipo de meninos com que nós trabalhamos, porque em Portugal trabalhamos somente em centros que são considerados os mais difíceis, com muitos problemas, onde há meninos de muitas culturas diferentes, muitos problemas, e, inclusive, problemas de violência e tudo isso. Então, nós começamos a pensar que o MUSE não podia ser só dirigido aos meninos sem haver uma ligação também aos pais, às famílias. e nós começamos a pensar como chamar os pais, não somente quando são chamados ao centro porque o seu filho fez algo terrível, mas para que os pais compreendessem o que é o MUSE, mas quando vão ser convidados ao MUSE, estão também na escola, estão também convidados pela escola em seu conjunto, e para eles era necessário fazer coisas. Então, coisas muito simples, como, por exemplo, ao início, algumas sessões de MUSE para os meninos serem observadas, observadas por os pais para compreenderem o que era o MUSE, para ver que os meninos estavam contentes, felizes, que aquilo não era uma coisa muito rara, muito... porque não é fácil para algumas famílias explicar verbalmente a importância deste tipo de atividade. Quando eles observam, quando miram, se torna muito mais claro. mas depois fomos um pouco mais adelante, começamos fazendo acções com os pais e os meninos, claro, mas juntos, fazendo atividades, os dois, pais e meninos. e aí se compreende que, por vezes, as mamães que parecem que não têm muito interesse em seus filhos, em saber se os filhos estão fazendo as coisas que eles parecem que valem a pena ou não, e aí se vê que há relações afetivas, por vezes, muito fortes, entre pais, que, a primeira vista, diria que não, que não querem saber de seus filhos. e se estabelecem, e se faz um trabalho com os artistas music, com as professoras, com os padres, com os meninos, em que os meninos, por exemplo, estão fazendo uma atividade de música e de dança, as duas coisas, conjuntas, em que um grupo de padres e meninos estão tocando uma música muito simples, enquanto outros estão bailando. Os meninos, muitas vezes, eles encantam porque já sabem, porque já tiveram umas sessões com os artistas bíblicos, já sabem a dança, já sabem como devem tocar isto, ensinando aos pais, às madres, como devem fazer, talvez, em suas caras, em suas expressões, que há uma felicidade muito grande quando os filhos sentem essa partida com os pais, interessados, então, diz-me, o que devem fazer? Tudo isso é o trabalho, que são apenas exemplos de trabalho que se podem fazer com as famílias em projetos, como o Muse, e acho que também se poderão fazer coisas com as famílias em muitos outros projetos. Nossa experiência mostra, como já disse, que o efeito Muse, se você trabalha somente com os filhos, pode ser assim, o que não é malo, se trabalha com as famílias, pode ser algo assim. Essa é a minha experiência. Então, tem que dar muita importância, e minha opinião, ao trabalho com as famílias. estamos falando de famílias de barrios com os filhos, muito... de guerros, quase, que também já não estão à espera que os outros façam algo para eles, sem querer algo em troca. E quando compreende que isso se passa com o Muse e com a escola, em geral, se tornam muito mais cooperantes e muito mais interessados no que se passa com os filhos na escola. Eu não quero falar muito, o tempo é curto. Eu vou... Claro que há outras formas de trabalhar com as famílias, por suposto que vocês conhecem outras coisas. Se houvesse tempo, me gostaria também de trocar opiniões com vocês sobre como se pode trabalhar com as famílias. Bom, o tempo é curto, eu vou mostrar um vídeo que foi feito em um centro, em Gaia, em Portugal, claro, cerca da cidade do Porto, onde o Muse, como todos os outros em Portugal, estava trabalhando com as famílias. E eu acho que pode quedarse com uma ideia. O tempo não dá para muito mais. Mas, claro, que vocês, por certo, já estão pensando que, bom, algo assim, parecido também, fizemos já, ou outras coisas que me gostaria muito saber. Talvez teremos tempo em momentos informais, amanhã ou hoje por noite. Se algum, por exemplo, não tem experiência de trabalho com as famílias e me querem ensinar, compartilhar comigo, pois me gostaria muito, que é um tema que agora me está interessando muito. Então, vamos ver este vídeo. Eu sou terrível com tecnologias, mas Andor, Andor, está aqui na sala, não? Andor, Olha, e assim me sinto mais seguro. E assim me sinto mais seguro. Bom, de sua esquerda, há uma barra. Mais, 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 abaixo. É um triângulo. Aí, um pouco mais abaixo. Aí, pincha-lhe. Conceito e frase de Yehudi Menui, que está na base do projeto. Com o pré-escolar, eu tenho um trabalho mais ligado ao lado imaginário das crianças. Eu gosto de trabalhar com elas no lado que eu acho que é muito importante. Nós estamos a desenvolver um projeto este ano aqui, que trabalha os cinco continentes. Nós abordamos a cultura dos cinco continentes, no meu caso, a dança dos cinco continentes. Então, se vocês querem, se vocês têm ideias para dar-me, então, esta noite, amanhã, sobre o trabalho com as famílias, e sobre o que eu disse e que vocês podem achar. Não foi uma forma direta. Eu não compreendi muito bem. A última coisa que eu quero dizer é que, para mim, já não tenho nenhuma dúvida que, se nestes meios sociais, se não se trabalha com as famílias, que o projeto usa, é minha opinião, sequer por lá que está. Graças a todos. E os jovens, quando eles são três anos, muitos deles têm dificuldades profunda em vocalização. Os jovens de três anos têm muitos problemas de alimentação. Eu tive, especialmente este ano, em muitas sessões, onde eu estava tentando ensinar o que eu pensava era muito simples, uma música de crianças. e alguns deles, em todas as sessões, não se moviam a boca. E alguns deles, em muitas sessões, não se moviam a boca. Eu gosto disso. E eu tentava fazer algo para que elas fossem uma voz, e eles continuam assim. Mesmo quando você está olhando, eles dizem assim, olá, 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 olá. É completamente semelhante. E eu tentava animá-las e me disse a elas para que querem algo, mas nada, seria assim. Então, eu comecei a fazer muito mais, apenas jogando com a voz. E então, comecei a trabalhar muito mais, o que é o trabalho com a voz. E eu encontrei que, quando... um... 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 É, 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 é... Quando há grupos grandes como este é muito fácil que algumas pessoas não hagan nada. Então, eu decidi, eu tenho que ter certeza de que todo mundo está fazendo algo. Então, para garantir que todos estão fazendo algo... Eu quero dizer que todo mundo está usando a sua voz. E que utilizam a sua voz. Então, vamos passar o som. Vamos passar o som. Ah! 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 Há! 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 Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú o 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 depois é um jogo, mas é um jogo, mas é um jogo, mas é um jogo, um jogo é um jogo, um jogo para as pessoas movim, para que as pessoas movem, então é só para transmitir o som, agora não muda o som, É o mesmo somente, mas é importante que o som vem aqui, então vamos apenas praticar um minuto. Vamos lá. Hup! 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 Ah! 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 Ah Ah! 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 Há! Eu vou começar, e eu vou inventar uma frase, e depois vamos copiar. E aí 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 E aí